Não, tô muito triste Não, calma, mas eu preciso pensar em algo Espera, vocês têm que deixar o like nesse vídeo pra eu poder ficar feliz Porque o Arnold roubou todos os carros da Patrulha Camina E eu vou precisar da ajuda do Ryder pra gente recuperar todos esses carros Então faz o seguinte, deixa o like, senão eu vou chorar muito Calma, mulher aranha Ryder Calma, mulher aranha, eu tô aqui, mulher aranha, eu tô aqui O que que aconteceu com os carros da Patrulha Camina? Ryder, que bom que você apareceu Olha só, o... Não, 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 como é que é o nome dele mesmo? Harold, o Harold dos gatos, o Harold, não é? Aham, ele roubou todos os carros, aquele danadinho Ai, meu Deus, de novo não Não, a gente vai ter que roubar todos eles e colecionar todos os veículos da Patrulha Camina Bora lá Você me ajuda? Claro que eu te ajudo, mulher aranha Entra no carro azul e vamos pro deserto Porque a primeira localização secreta de carro da Patrulha Camina é lá Onde a gente vai encontrar o carro do Rubble Vamos Caramba aí, chega... Nossa, que roupa é essa que você tá? Ai, você gostou? É o meu biquíni, eu comprei na Shein Ai, meu Deus do céu Ai, 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 agora chega aqui, chega aqui, chega aqui Vem aqui, vem aqui Olha ali, temos um helicóptero da Sky Eu vim atrás do carro do Rubble Mas na verdade estamos com o helicóptero da Sky ali E o Harold não tá por aqui, mulher O que que será que a gente vai fazer? É só a gente pegar e ir embora? Ai, eu não sei Ai, que bonitinho aquele helicóptero Eu quero andar, eu quero andar Então vem, vem, mulher, vem Sobe aqui Vai, 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 vai Ei! Sobe, mulher Eu boto o meu helicóptero! Ai, peraí Ah, ele tá vindo, ele tá vindo Eu vou ter que te deixar aí, eu vou ter que te deixar aí, maluco Não faça isso, não! Eu vou pegar essa mulher Nossa! Eu peguei o helicóptero da Sky e tô dirigindo ele Isso é incrível Eu tô me sentindo um cara da Patrulha Camina Peraí, mas eu não era o Raider Agora eu virei o Homem-Aranha Yeah! Beleza, tamo chegando aqui na segunda localização aqui Onde eu vou encontrar mais um veículo da Patrulha Camina Que dessa vez vai ser, acho que o carro do Chase Peraí, pousa, pousa, pousa E é... Não, o que aconteceu com o helicóptero? Mas que droga, vem parar debaixo da terra Eu tô atorando tudo! Harold, solta o meu helicóptero! Ah! Arrasou, me desmane! Opa! Peraí! Onde eu estou? Parece que aqui tem a localização Olha o Harold, tá logo ali! Meu Deus! Olha só! Eu vou pegar esse carro da Patrulha e o Homem-Aranha A Raider nunca vai conseguir! Uhul! Yeah! Galerinha, eu consegui o carrinho da Paw Patrol! Yippee! Uhul! E ele voa e tem nitros radicais! Vocês acreditam nisso, galerinha do YouTube? Toma! Esse carro também está amaldiçoado, aranha! Eu recuperei ele, Haroldo! Obrigado pra mim, que vai me impedir de criar conteúdo! Tamo junto! Bora pro próximo veículo da Patrulha Camina Porque eu, Homem-Aranha Raider Vai colecionar! Caraca, agora é o Franklin! Que da hora! Uhul! Vambora! Eu vou pegar aqui o Dinkt Que é o carro do Zuma! Oi! Eu sou o barco do Zuma! Caraca, o barco fala! Que divertido! Gente, merece muito joinha de vocês, galerinha! Yes! Aquecer no banco em 30 graus! Se vocês derem 100 likes nesse vídeo Eu juro que eu voo numa banheira de Nutella só de cueca! Yes! Oh! Cala a boca aí, barco! Oh, barco! Você sabe a localização do carro da Everest? Sei! Aonde? Tá lá na casa da sua mãe! Ah, barco maldito! Eu vou falar pro Lider que você é um vacilão! Não, não! Não me jogue na... Mas de qualquer jeito Vou pra casa da minha mãe e ver se minha mãe sabe onde é que tá o carro da Everest! Vambora! Dá licença, banhistas! Uhul! Ai, tô afundado! Bora! Caraca aí, barco! Se liga, barco! Olha ali que loucura, cara! Nossa, é um golfe! O veículo da Everest é um golfe! Caraca, que da hora! Eu sempre quis ter esse carro! Meu pai tinha um verde quando eu era criança, mas ele vendeu! Olha que legal! Nossa, ele anda no espaço sideral! Caramba! Já sei! Agora que eu colecionei todos os carros da Patrônia Canina, eu vou usar o portal do Multiverso! E vou voltar a ser o Raider! Uhul! Yeah! Uou! Caraca, cheguei aqui, Mulher-Aranha! Eu estou chateando com você! Eu só quero ouvir uma coisa! Por quê? Você conseguiu todos os carros? Consegui! Colecionei todos os carros e entreguei na garagem do Multiverso! Yeah! Missão comprida! E você, quem que é esse cara aqui? Me dá esse carro de bombeiros! Esse é o ladrão de carros original! A gente vai ter que fazer uma perseguição e pegar ele! Vamos, Maranhinha! Ninguém vai me pegar! Eu estou protegendo vocês molhados! Mete bala nele! Mete bala nele, Mulher-Aranha! Mete bala nele, Mulher-Aranha! Vai, 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 vai! Aqui, olha! Não! Droga! Eu vou ter que usar aqui! Olha, eu vou atrair ele com uma banana, olha! Tá vindo lá, olha lá, olha lá! Tá vindo! Como ele é um burro, olha! Ai, meu Deus! Ei, seu otário! Você está preso em nome da lei por gula! Eu era o Harold! Meu Deus, ele era o Harold! Não tem uma banana aí pra mim? Toma! Ah, morri! Morreu? Conseguimos, Mulher-Aranha! A gente conseguiu colecionar todos os veículos e derrotar o Harold! Parabéns, Clayton! Você é incrível! Obrigado! Mas eu ainda tenho uma pequena impressão de que esse Harold não é quem ele diz ser! Eu tenho a impressão de que ele parece uma privada, não parece? Deixa eu ver! Tem que usar pra fazer um desse, se eu tá com... Deus, olha! Skibli, 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 skibli dois! Skibli, 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 skibli dois! É um skib de toilet! Eu vou jogar um monte de merda em você, Homem-Aranha! Skib de toilet, você perdeu, eu não sou Homem-Aranha, nem o Franklin agora, eu sou o Ryder! E você perdeu toda a sua moral, cara! Ah não, ele tá dando tiros de punho em você, Spider! Não pode deixar comigo, eu vou resolver isso pra você! Vai lá, vai lá, eu vou ficar observando! Oxi! Batalha, vamos ver! Vamos ver quem é que vai vencer, se é Mulher-Aranha ou o Skibli do toilet? Toma! Toma! Nossa, olha isso! Toma, toma, toma! Que loucura é essa, vamos ver quem vai vencer essa batalha! Toma! Toma! Nossa senhora! É rir, herói, rir, herói! Muito bom! Mais um minuto! Eu tô com enxaqueca, eu tô com enxaqueca, eu tô com enxaqueca, por favor, não faça isso! Nossa senhora! Mulher, você é muito importante pra mim, você é muito importante pra mim! Como assim? Eu adoro mulheres e eu queria falar que você é uma deusa, você é uma princesa! Hã? Ai, você tá sendo tão romântico! Vem comigo que eu vou tirar dessa vida, garota! Eu vou te levar pra conhecer as estrelas! As estrelas? Eu sei! Eu quis conhecer as estrelas! Vem comigo, vem, herói! Não acredito que ele conseguiu uma namorada! Gente, deixa o like!